Todas as pessoas séries, docentes, lucidas, que conhecem o suporte, que acompanham a vida do nosso povo, têm a noção do desafio colossal que temos todos em cima dos nossos homens. Têm sido dias e noites estenuantes a lidar com situações muito complicadas, muito difíceis. Muitas coisas que teremos de guardar para sempre, dentro de nós, e algumas delas esperar que as possamos um dia esquecer. Quero agradecer aos que não se queixam, aos que não pedem, nem pedixam. Cientes da dimensão do desafio, no meio de todos os processos da turbulência, do ruído, da maledicência, dos insultos, das ameaças, das birras, da estria mediática, das detenções, das polémicas, da insanidade, não se desviaram do que lhes pedi. Quero agradecer aos que ajudam com um sorriso nos lábios. Quero agradecer aos conscientes da realidade duríssima que temos e teremos pela frente, mas que sem medos, sem receios, em silêncio, fortes, livres, sem... Obrigado. 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 Obrigado.